Oi, gente! Hoje vamos falar do livro As Aventuras de Gunga, do autor Pepetela. Antes de falar um pouquinho do livro, vamos falar um pouquinho do autor, Tur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Ele nasceu em Benguela, Portugal, em 1941. Ele estudou Sociologia, fez licenciatura em Sociologia, e ele participou do movimento popular de libertação na Angola. E também no Centro de Estudos Angolanos, que ele ajudou a criar esse Centro de Estudos. As Aventuras de Gunga era para ser, a princípio, uma coletânea de textos didáticos. A ideia desses textos didáticos era auxiliar na alfabetização dos guerrilheiros que participavam do MPLA. Agora vamos falar um pouquinho do livro. O livro tem como protagonista Gunga, ele tem 13 anos, e ele perdeu os pais. Após a pausa, para os gatos brigarem... Vamos continuar. Gunga, ele vive num quimbo. Quimbo é como se fosse uma comunidade, existem várias. Cada comunidade tem um presidente. Ele vive numa comunidade que tem um guerreiro chamado Nossa Luta. E já começa o livro ali com o Gunga com o pé machucado, um corte relativamente grande, né? Não tão grande, mas relativamente grande, que a Nossa Luta, que é o guerrilheiro, ele aconselha o Gunga a ir no socorrista. Esse socorrista fica um tanto longe, tanto que Gunga ele tem que dormir no meio do caminho e continuar pela manhã a sua jornada. Então ele não quer ir, também ele tem medo de injeção, mas o Nossa Luta ele o convence a ir. Já no comecinho ali do livro a gente percebe o abandono mesmo do Gunga, porque ele não tem os pais, ele não tem... Mas nem o Nossa Luta ele não vai ter, porque o Nossa Luta ele vai embora pra guerrilhar. Vamos perceber uma breve mudança, porque entrou uma mensagem no meu celular, que eu gravo com o celular, e acabou parando a gravação. Eu vou continuar então. O Nossa Luta ele vai guerrilhar, então ele não vai mais voltar pro quimbo. E já ali no comecinho a gente percebe que ele não tem mais motivos pra voltar. Eu vou ler um trechinho, não chega a ser um spoiler, porque é bem no comecinho, do Gunga falando como ele se sente, como que é a relação dele com os quimbos, digamos. Aqui ele diz assim, Nossa Luta fora para a área de Cangamba, como guerrilheiro, não voltaria ao quimbo. Quem se lembraria de procurar Gunga, o órfão se morresse? Quem deixou alguma vez uma mandioca guardada para Gunga? Quem, ao vê-lo nu, lhe procurou uma casca de árvore? Então ele não tem motivos pra voltar. E é ali que começam então as aventuras de Gunga, porque ele começa a viajar pelos quimbos. O que que eu achei do livro? Eu indico? Sim, eu indico. Por quê? O livro é uma leitura fácil, como eu já disse anteriormente, que nem tinha a intenção de ser um romance, era pra ser inicialmente textos didáticos, então a leitura é muito fácil, é muito dinâmica. Tem assim um quesinho, né, que o Pepetela coloca. É um assunto, ele tentou introduzir um assunto que chamasse a atenção dos guerrilheiros. Ele não ia colocar uma história que não tivesse nada a ver com o cotidiano de quem tá lá na guerra, de quem tem lá na luta, né? Não sei, chega a ser bem uma guerra, assim, uma luta. Então ele coloca um personagem carismático, com um caráter ótimo, né? Então, apesar de ter sido criado sem os pais ali, não diz bem certo em que idade ele perdeu os pais, mas enfim, ele tem um caráter bem sólido, é uma humildade muito grande, ali a gente percebe nos textos que ele não mente, ele fala exatamente os fatos como aconteceram, não fica se cavando, não tenta ser herói. Quando falam que ele é muito corajoso, e ele é mesmo um menino muito corajoso, ele diz assim que ele não leva isso tão a sério, porque em algumas coisas ele tem coragem, mas em outras ele não tem. Tem outras pessoas que não têm medo de coisas que ele tem medo, como injeção, por exemplo. Ele é muito carismático, muito amoroso, ele é altruísta, ele é bem gentil, ele se preocupa com a sociedade, ele é bem altruísta, ele não pensa nele, ele pensa na causa. Então ele é um livro bem interessante, as aventuras dele, então nos Quimbos ele vai passando, vai passando um pouco também da cultura daquele povo naquela época. É uma leitura gostosa. Antes de eu saber que Pepetela foi professora, eu já tinha uma ideia disso por causa de alguns trechos que ele fala de uma maneira muito pedagógica, muito didática, de extrair, de fomentar a curiosidade de Gunga, sabe? Tem um personagem, o comandante Mavinga, que ele acaba convencendo Gunga a ir para a escola. E como ele faz isso? Instigando a curiosidade do Gunga. Então é uma leitura que eu dei quatro esterelas, é muito bom, eu recomendo sim, e quero ler outros livros do Pepetela. Se você ficou até aqui, um grande beijo, muito obrigada. Se você gostou, deixa seu like, se não gostou, não precisa deixar o dislike não, viu? Um grande beijo, até a próxima.